Música Música Hoje em que mais nos baixa o sol Sempre arruma a namorada Vai ser chegando a manzinha seu gosto Parece que não quer nada Retira a moça pra sala seu gosto Com a cara desfazada E não vai até a noite seu gosto Com a cara desfazada E não vai até a noite seu gosto Hoje em que mais nos baixa o sol Sempre se mete a cantor Que a cara desfazada já gosta seu gosto E não vai até a noite seu gosto E não vai até a noite seu gosto E não vai até a noite seu gosto Toma a luta do banano A luta do banano